Pesquisas apontam que o compartilhamento de conteúdos de extrema violência nas redes sociais vem sendo cada vez mais divulgado e acessado por jovens. Temas como automutilação, assassinatos em série, massacres e perseguição, que antes se restringiam à deep web, uma área da internet que fica escondida e tem pouca regulamentação, agora preenchem com mais facilidade as páginas virtuais. A situação ainda se agrava quando se percebe que as crianças brasileiras estão acessando a internet cada vez mais cedo, como foi revelado em pesquisa do CETIC-BR, um centro de estudos ligado ao Comitê Gestor da Internet do Brasil, com o apoio da Unesco. É sobre isso que vamos conversar no Papo de Juventude de hoje. Convidamos a jornalista independente e pesquisadora Letícia Oliveira, que monitora conteúdo extremo e grupos de ódio no Brasil desde 2011, e colaborou com o relatório Recomendações para o Enfrentamento ao Discurso de Ódio e ao Extremismo no Brasil, do Ministério dos Direitos Humanos. Vamos contar ainda também com a participação da psicóloga e psicoterapeuta Caris Cavacini, CEO do Instituto Vitaleri de Prevenção e Pós-Dvenção do Suicídio e criadora do Mapa da Saúde Mental. Muito obrigada pela presença de vocês, sejam muito bem-vindas ao Papo de Juventude de hoje. Muito obrigada, Priscila. Olá, Karen. Muito prazer. Primeiro, eu gostaria de dizer que, além desse relatório do Ministério dos Direitos Humanos, eu só participei como colaboradora em uma oitiva. Mas, no final do ano passado, após o ataque de Aracruz, o professor Daniel Cara, que é da Campanha pelo Direito Nacional à Educação, formou um grupo de pesquisadoras para trabalhar sobre o tema. foi o primeiro relatório que foi publicado sobre o tema ataques em ambientes, nas escolas, e que tem, onde a gente descreve que essa divulgação e esse compartilhamento de conteúdos extremos na EDI, eles levam a isso, a esse problema que a gente está vendo agora. E, recentemente, saiu um relatório do MEC, do Ministério da Educação, falando sobre, né, um relatório sobre os ataques às escolas, e nesse eu fui colaboradora direta. Eu escrevi, junto com a professora Catarina Almeida, escrevi a parte sobre divulgação de conteúdos extremos na internet. Então, esse foi um relatório que a gente começou a fazer. O grupo foi formado após um evento que teve do Ministério da Educação em Brasília, para tratar do tema dos ataques às escolas. Foi formado um grupo, e desde o fim de maio, a gente está trabalhando com esse grupo para produzir esse relatório. E o que consta nesse relatório, Letícia? Quais os dados aí chamam a atenção? Sobre esse acesso, né, dos jovens a esses conteúdos, que está cada vez mais facilitado. Eu faço esse trabalho de monitoramento de grupos de ódio e de conteúdo, que divulgam conteúdo extremo na internet, desde 2011. A gente teve realmente essa mudança que você fala, a gente vê, antes ele se restringia, não só a gente tem, né, essa diferença de dark, deep web, a gente tinha esse conteúdo sendo mais restrito a certos nichos da internet. internet, podia até estar na internet indexada, mas o acesso não era tão facilitado. Hoje, com o Discord, com o Twitter, com o TikTok, você tem acesso a esses conteúdos com um clique. O último relatório que eu produzi, em parceria, foi com a minha colega Tatiana Azevedo, que também produz os relatórios comigo, em parceria com o Sleeping Giant, sobre o TikTok, logo após o ataque de Sapopemba, o TikTok foi inundado por vídeos do ataque. Com esse menino que cometeu o ataque, tinha vídeos do ataque em si. Então, assim, a gente também tem que entender qual é o papel dessas plataformas na disseminação desses conteúdos. Porque a partir dessa... O que a gente tem? Especificamente sobre as subcomunidades de ódio que a gente monitora, né? De conteúdo extremo em diversas redes sociais, o que a gente trouxe nesse relatório, já são dados que já haviam sido publicados. A gente trouxe para o relatório do MEC e a gente teve pelo menos seis dos autores de atentados a escolas desde o ano passado, tá? O ano passado foram seis e esse ano foram 17. A gente já vê, né? O número mais se dobrou. E desses, a gente conseguiu localizar seis, pelo menos seis, tá? Dos que a gente conseguiu localizar depois, inclusive, dos ataques, a gente conseguiu localizar esses perfis na internet, nas redes sociais, que faziam parte justamente dessas subcomunidades de conteúdo extremo. Eu também tenho um outro relatório com a Tatiana Azevedo, que é essa minha colega, e isso que fala especificamente sobre essas subcomunidades, tá? A gente pegou uma amostra de 800 perfis no Twitter e a gente monitorou, foram cinco, se não me engano, cinco subcomunidades do Twitter e nisso a gente tinha comunidade sobre transtornos alimentares, documentários, automutilação, conteúdo extremo, nazismo e fascismo, a gente tem todas essas subcomunidades que existem nas redes sociais e que são subcomunidades especificamente de adolescentes. Então, esse é um problema muito grande, porque a gente tem, eles formam bolhas na internet, a gente vê muito bem isso, e nessas bolhas eles interagem entre eles, mas eles conseguem, mesmo com esses espaços abertos, eles conseguem não ter uma invasão de gente de fora, eles formam uma barreira entre eles e é muito interessante observar como eles formam essa barreira na base do discurso de não querer viralizar para não aparecer adultos para que descubram que eles... Mas, de qualquer forma, Letícia, desculpa te interromper, de qualquer forma, apesar de eles tentarem criar essa barreira, o acesso já é mais fácil, né? Tanto do Twitter, quanto desse, como você relatou no TikTok, que são plataformas de fácil acesso. Então, de qualquer forma, independente do esforço deles, o acesso é bem mais facilitado. Sim, a gente tem também o Discord, que é um outro problema. que eu também faço monitoramento desses grupos do Discord. Inclusive, eu participei de uma das matérias do Fantástico para falar sobre o Discord, porque é outra área que a gente estuda. E nessas subcomunidades que estão mais expostas, o conteúdo já é extremo, no Discord é assim, dez vezes pior. e aí no Discord você ainda tem o fato de que você pode fazer chamadas de vídeo e eu vou falar aqui algumas coisas, assim, que são coisas que a gente vê no nosso monitoramento, na nossa investigação, que além das coisas que a gente apareceu, que foram mostradas nas matérias, né, do Fantástico, a gente tem, a gente pega muita automutilação ao vivo, em ligação, a gente pega até violência contra a população de rua. Assim, eles saem e gravam agressões a moradores de rua, agressão, né, violência contra animais, então, assim, é realmente... O fato é disseminar violência, né, o objetivo é esse, de vários tipos. Desensibilizados, porque eles começam, eles são, eles começam a ter contato com esse tipo de conteúdo e cada vez mais que eles vão assistindo, a gente vai percebendo que eles vão acessando cada vez mais conteúdos mais extremos, até chegar ao ponto de cometer um ato terrível, como um ataque à escola, uma... Sim. Uma agressão, até tentativa de assassinato de pessoas em situação de rua. É, e aí eu quero chamar a Karen para essa conversa baseada aí nessa sua última fala, Letícia, porque, Karen, bem-vinda ao programa, muito obrigada pela sua presença. Essa última fala da Letícia chama muita atenção, né, Karen, porque a gente faz aí um questionamento sobre o perfil desse jovem, né, que está acessando esse conteúdo, o motivo que faz ele acessar esse conteúdo, por que da insistência em acessar esse conteúdo, de acordo aí com seus estudos, né, com seus atendimentos, qual panorama aí que você pode dar para a gente em relação ao perfil desse jovem? Olá, Priscila, olá, Letícia, olá a todos. Bom, a gente tem feito muitos estudos com relação a esses temas, né, inclusive o Instituto Vitaleri lançou no ano passado um centro de inovação e pesquisa em saúde mental, suicidologia e tecnologia para conseguir fazer realmente estudos voltados à área. até ali, viu, Letícia, já o seu estudo sobre os subgrupos, achei muito interessante. O que pode levar um jovem a entrar no grupo de conteúdos extremistas são sempre, são multifatores, né, a gente nunca tem uma coisa só. E vale lembrar também que a própria exposição que aconteceu dos casos, dos ataques, pela mídia, também colaboraram para que mais jovens buscassem esse conteúdo e quisessem, talvez, o mesmo tipo de notoriedade que os primeiros ataques tiveram, com fotos, nomes. Então, a mídia também, quando ela trata o assunto de maneira segura, ela tem um papel importante. Assim como a própria rede social, quando ela vai atuar com relação aos conteúdos conteúdos que são postados e retirar esses conteúdos do ar. Embora, só lembrando que retirar conteúdo é quase como enxugar gelo dentro de uma plataforma, porque eles vão mudando as palavras, eles vão mudando as hashtags, eles vão mudando as formas para conseguir ter mais acesso. Bom, o que pode levar, então, primeiro, né, busca de reconhecimento, de atenção, de pertencimento. Então, muitos jovens se sentem pertencentes a esses grupos. Claro que tem jovens também, que eles são chantageados por alguns elementos desses grupos, mas tem uma busca de reconhecimento. Quando você traz um conteúdo mais chocante, mais controverso, pode se destacar mais com relação a outros colegas, né, outras postagens. Tem a influência do grupo, então, onde você convive, se tem círculos, que esses conteúdos extremos são comuns, tem uma maior pressão para que você se alinhe e seja aceito por esse grupo. Claro, tem a falta de maturidade do jovem, de consciência, das consequências de publicação desses conteúdos, além de uma sensação de uma falta de impunidade. Quer dizer, são locais onde pode acontecer tudo. São locais também onde tem expressão de raiva, de frustração, as pessoas acabam querendo fazer uma comparação direta com o bullying, com o cyberbullying, mas isso é muito mais complexo. A gente está falando, inclusive, de uma sociedade onde acabou naturalizando muito a violência e trazendo os discursos extremistas em muitos momentos. Então, claro, se esse jovem vive isso dentro de casa, ele pode procurar isso nas redes. Tem a questão das crenças, é uma época onde o jovem vai fazer uma exploração do que ele acredita, de qual a sua identidade e isso pode, ele pode acabar pertencendo a esses grupos ou ser aceito somente nesse tipo de grupo. Quando a gente tem celebridades ou grandes influenciadores que trazem esses conteúdos onde esse jovem se espelha, espelha, ele se identifica, isso também aumenta o risco e uma participação. E, claro, tem a própria radicalização online, porque quanto mais extremos, mais radicalizados muitas vezes e pertencentes a essas ideologias extremistas estão esses jovens. Sim. E é importante a gente falar também que nessas subcomunidades, como vocês citam, a gente tem o perfil dos jovens que acessam para satisfazer algum tipo de acesso a esses conteúdos, mas também a gente tem as vítimas, Letícia, que passam, que a gente teve até recentemente um caso de uma escola aqui no Rio de Janeiro de que o corpo de meninas foram expostos de maneira bem absurda nessas plataformas. então é importante a gente falar das vítimas também. O que a gente observa nessas vítimas, principalmente em relação ao discórdio, porque onde a gente tem esse abuso direto, e elas são meninas, a maioria, eu diria que existe, óbvio que existe, eles fazem esse tipo de chantagem, essas coisas com meninos, mas as meninas são as que mais sofrem. Essa questão que a Karen falou do pertencimento, ela é muito real. A gente vê, inclusive no monitoramento, a gente vê muito também eles falando que se sentem, não se sentem acolhidos dentro de casa, não se sentem acolhidos na escola. E eles falam, a gente pegou várias vezes, eles falando pai, mãe, a gente, vocês não acolhem a gente, a gente vai ser acolhido na internet. Outra coisa que eu queria também falar é sobre a questão de, que a Karen falou também, sobre eles não entenderem, eles não têm, a gente já vê isso, eles não têm noção de o que eles estão fazendo é crime, porque eles acham, por eles estarem nesse ambiente virtual, nada do que eles estão fazendo teria consequências reais no mundo fora do virtual. Isso é uma coisa que a gente está vendo muito, e é muito complicado porque você tem um descolamento da realidade, e como lidar com essas crianças e adolescentes. E eu parto do princípio que todos eles são vítimas, mesmo os que perpetram atos de violência extrema, todos eles foram vitimizados em algum ponto. a própria exposição a esse tipo de conteúdo extremo já é uma agressão. Então, eles vão sendo vitimizados e revitimizados e vitimizam os seus semelhantes. É assim, é bem triste ver o que está acontecendo. Sim, quando você fala dessa sensação de certeza de não ser punido por estar em um ambiente ali, a gente fala da fiscalização e regulamentação dessas plataformas, que é grande dificuldade. A forma que são fiscalizadas, a gente tem lá, tem um botão para denunciar, você pode denunciar, mas é difícil, ainda precisa um avanço maior dessas plataformas para conseguir pelo menos controlar minimamente esses conteúdos. é porque o que a gente vê normalmente são as plataformas não cumprindo os termos de serviço que elas próprias têm. Então, elas supostamente se autorregulamentam, mas isso não acontece. Então, tem coisas que estão acontecendo ali que estão previstas no nosso código penal. E a gente, quando existe essa cobrança dessas plataformas, a gente viu o que o Telegram fez por não querer entregar os dados de uma investigação sobre grupos neonazistas, e... Então, se não houver uma regulamentação, a gente vai ficar à mercê dessas plataformas, delas fazerem o que elas querem, porque, assim, é como a Karen disse, é enxugar gelo. Você tirar esses conteúdos do ar é enxugar gelo. A gente precisa também ter um outro tipo... não só focar nas plataformas, na internet, óbvio, porque aí é onde a gente está tendo esse conteúdo distribuído, mas focar também na parte educacional, que é por isso que eu trabalhei, inclusive, com esses dois relatórios, tanto o relatório com o MEC, quanto o relatório que a gente produziu ao governo de transição o ano passado. porque se você não tiver dentro de casa essa criança, esse adolescente, ele não vai ser acolhido dentro de casa, a escola é o espaço onde ele passa a maior parte do tempo, além da casa, da própria casa. Então, a escola seria um dos lugares onde a gente conseguiria... Porque, assim, barrar o acesso desses adolescentes da internet também é difícil, mas na escola seria onde a gente conseguiria fazer um trabalho de prevenção. E a gente fala de trabalho com psicólogos, com pedagogos, com assistentes sociais. Então, acho que por isso que esse relatório do MEC, inclusive, foi muito importante, porque tem as propostas ali para lidar com esse fenômeno e criar políticas públicas para lidar de forma que esse fenômeno seja estancado porque, assim, a gente sabe... Hoje, o professor Daniel fala muito isso. Não é a gente achar que vai acontecer, se vai acontecer. A gente sabe que vai acontecer. A gente já chegou num ponto onde a gente passou por uma onda de ataques e de ameaças no começo do ano em março, abril, que foi aquela que deixou todo mundo apavorado, e a gente teve agora uma outra onda. a gente teve uma outra onda de ataques e de tentativas de ataques. Então, a gente precisa entender a fundo o que é esse fenômeno, como disse a Karen, é um fenômeno que vai além do bullying, do cyberbullying, é uma coisa muito mais complexa. A gente tem uma rede do que eles chamam de vent accounts, que são as contas de desabafo. Então, eles estão nesses grupos justamente por pertencimento e acolhimento. Então, é muito difícil se você não lidar com eles na parte da educacional, na parte psicológica, eles vão continuar acessando esses espaços. Eles fazem uma autoterapia, né, Letícia? Entre eles, de forma totalmente equivocada. Sim, é terrível. É realmente... E é assustador. Assustador, é. A gente vai precisar fazer um intervalo bem rapidinho, mas a gente vai continuar sobre esse papo importantíssimo no próximo bloco, falando um pouco mais aí da necessidade de acolhimento dos pais, responsabilidade da escola e também a importância da responsabilização das plataformas diante desses conteúdos. Você que está acompanhando a gente, não sai daí não, a gente volta rapidinho. Já, já. Tchau.